Fala, tio Chico! João Adelante do Cifre, meu amigo. Hoje eu vim trazer uma dica aqui como contador que sou acerca de financiamento. Eu sei que tem gente que quer comprar até sem condições de pagar. E pra essas pessoas eu vou trazer uma dica aqui. Vamos lá. Financiamento, hein? Se você tá querendo financiar, a primeira coisa que você tem que fazer é simular. Você simula, não compra. Você simula. Vou lá, olha, se eu der tanto de entrada, vai ficar com outra parcela. Pronto. Vamos dizer que a parcela deu R$500. Aí você vai pegar esses R$500, tá? Adicionar a média de consumo de combustível e previar todos os gastos que você vai ter nessa motocicleta. E aí vamos dizer que deu R$750 por mês. E aí você não vai comprar moto. Você vai passar seis meses tirando R$750 da sua conta e aplicando. Pra quê? Pra ver se você realmente tem a capacidade de pagamento. O que é isso? Se eu... Eu preciso saber se realmente eu vou conseguir pagar. Porque às vezes na emoção a gente compra e depois se lasca tudo. Então, treinando, entre aspas, seis meses o pagamento dessa moto. Colocando esse dinheiro, né? Numa conta específica e obviamente com o rendimento pelo menos do CDI. Você vê se você realmente vai ter essa capacidade. E olha que legal. Após os seis meses, quando você vê que dá pra comprar. O dinheiro que você deixou lá guardado já vai servir pra dar um upgrade na entrada. Então, com a entrada maior, consequentemente a parcela vai ser menor. Fica a dica aí, tio Chico. Eu sei qual dia é longo. Mas é um assunto interessante. E cuidado, gente. Não troca os pés pelas mãos, não. O futuro não está parecendo seus melhores, tá bom? Um abraço. Conte comigo. Um beijo, tio. João Vanderlei, que tem o perfil no Instagram e no TikTok, tá bom? João Vanderlei com W e Y no final, tá? Vanderlei com W e Y no final. João Vanderlei, ele tem o perfil tanto no Instagram quanto no TikTok. Dando dicas. Dicas de educação financeira. Muito bom. Um beijo, João. Excelente. Ele é meu contador também, né? É o cara que salva a minha vida financeira. É o cara que salva a minha vida financeira.